Olá, gente! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Sara e eu tenho um canal que ensina japonês. Se por um acaso você se interessar pela cultura ou pelo idioma do Japão, assista os meus outros vídeos e se inscreva no canal. Gente, pra quem já me acompanha e sabe qual é o conteúdo dos meus vídeos, vai se assustar um pouquinho com o conteúdo de hoje, que eu vou falar sobre o One Piece. A Sara falando sobre o One Piece. Eu também estou assustada. Nunca pensei que eu fosse fazer um vídeo do gênero, mas vamos lá, né, gente? Acontece que faz uns três meses que a Nerd ao Cubo tem me mandado umas caixas e eu achei interessante relacionar o conteúdo da caixa com alguma coisa em japonês. E este mês chegou o Luffy do One Piece. Ruffy, né, como a gente fala em japonês. Então eu falei, ah, várias pessoas que me assistem gostam bastante de One Piece, então não custa nada, acho que, comentar umas coisas sobre o anime. Pra quem já assiste o anime, sabe que nós temos os Akuma no Mi, que são aquelas frutas que dão poderes ou habilidades pros personagens. E esse vídeo será sobre elas. Vocês viram que ela sempre tem um nome que é repetidinho, né, tipo, Meromero no Mi, Gomu Gomu no Mi e por aí vai. E eu vim explicar o porquê disso. Acho que vale a pena ressaltar, já no início do vídeo, que não é que é uma palavra que se fala desse jeito. Às vezes esse Akuma no Mi tem um efeito que é, vamos supor, borracha. Então a gente pega a palavra borracha e coloca ela duas vezes. A gente tem a Magu Magu no Mi, por exemplo, que vem de magma. Em japonês é magma. Então a gente pega metade da palavra e repete duas vezes. Ou às vezes serão onomatopeias. Então eu escolhi 10 Akuma no Mi e vim falar pra vocês o significado delas. Acho que agora tudo vai fazer sentido na vida de vocês. Se vocês gostarem do vídeo, do estilo do vídeo, temos trocentas mil Akuma no Mi. Então deixa um comentário assim, quero um vídeo sobre outras e deixa especificado qual que vocês querem, que quem sabe eu faça um vídeo futuro sobre isso, certo? Outra coisa, assista até o final desse vídeo, porque vai ter um sorteio lá. Então eu vou dar as instruções lá, fique atento e para de enrolação. Vamos lá pro vídeo. Primeiro, não podia, né, deixar de colocar essa em primeiro lugar, é justamente a fruta que o Luffy comeu. Como vocês já viram, às vezes ele estica o braço assim e dá um soco, porque o braço, tipo, fica quilométrico. E essa fruta chama-se Gomu Gomu no Mi. Gomu Gomu no Mi. Já que é Akuma no Mi, tudo vai acabar com no Mi, tá? Esse Gomu Gomu quer dizer borracha. A palavra Gomu em japonês é borracha. E aí a gente repete ela duas vezes pra falar que o personagem teve esse efeito de elasticidade, né? O corpo virou uma borracha. Certo? Então, Gomu Gomu no Mi foi nossa primeira Akuma no Mi. A segunda que eu escolhi é a Barabara no Mi. Barabara no Mi. Barabara é uma expressão que a gente usa muito no japonês. É uma palavra pra expressar um certo estado. Quando a gente fala que tá barabara, quer dizer que tá tudo bagunçado, tudo, tipo, em pedacinhos, sabe? Então é isso. A fruta faz com que o personagem se divida em várias partes, se fragmente. Então é por isso que ele leva o nome de barabara no Mi. Então quando a gente vê tudo misturado, meio que pedaço assim, tudo bagunçado, e fala, nossa, tá barabara. Então, barabara é o estado que o corpo do personagem fica quando ele come o barabara no Mi. Certo? Depois, nós temos o sube sube no Mi. Sube sube no Mi. Sube sube vem de um verbo suberu e também de um estado que a gente fala. Quando a gente fala que uma coisa tá sube sube, quer dizer que ela tá lisa, assim, sabe? Escorregadia, melhor, escorregadia. Então é isso que acontece com o personagem também. Tudo perde o atrito. Quando o usuário ingere ela, ele vai ficar com o corpo todo escorregadio e todas as armas ou balas que atingirem o corpo dele vão simplesmente escorregar. Então, sube sube no Mi vem do verbo suberu, ou da palavra sube sube, que a gente também fala, nossa, esse negócio tá sube sube. Cuidado que tá sube sube, tá? O verbo suberu, escorregar. E o personagem tem esse efeito no corpo dele. Uma coisa também interessante, não tem muito a ver, mas quando a gente conta uma piada sem graça e ninguém ri, a gente fala que fez subeta. Subeta. Vixe, acho que eu fiz subeta, né? Ninguém entendeu a piada. Então, eu acredito que a piada tenha escorregado, e, tipo, ninguém entendeu, tá? Nossa próxima Akuma no Mi vai ser Noronoro no Mi. Noronoro no Mi. Esse já vem de um adjetivo que é Noroi. Noroi. Noroi é uma coisa lenta, devagar. Então, é isso que a fruta faz. Ela faz com que os personagens fiquem lentos. Noronoro no Mi. Noronoro no Mi. Então, ele vem do adjetivo Noroi. Certo? Depois, temos uma que provavelmente vocês já sabem o significado, por causa do Pokémon, que é o Pika Pika no Mi. O que é esse Pika Pika no Mi? Pika Pika é quando uma coisa está piscando, uma luz que está piscando. Então, o personagem pode se transformar em luz ou controlar a mesma. O mesmo vem do Pikachu. Pikachu, né? É a luz, é o raio que ele solta. Certo? Então, Pika Pika no Mi tem coisa relacionada com a luz, que é o barulho de luz. O barulho que denomina luz. É um pouco estranho, porque a gente não tem essas coisas no português. Mas, japonês, é cheio disso. Então, Pika Pika no Mi. O próximo é Meromero no Mi. Meromero no Mi. Meromero, na verdade, ele tem alguns significados. Quando a pessoa está trebada, ela está meromero. Ou quando ela está muito apaixonada, ela está caidinha, assim, ó. Meromero. Mas, assim, se você coloca no dicionário a palavra meromero, ela sai, tipo, como frouxo, louco, perdido, cego, sabe? Então, o que essa fruta faz? Quando a pessoa está tendo pensamentos pervertidos, é meio estranho isso, né? Mas, quando a pessoa está tendo pensamentos pervertidos, a fruta faz com que esses pensamentos se transformem em pedra. Mas, assim, meromero, então, tem a ver com paixão. Quando você está perdidamente apaixonado. Depois, gente, nós temos o Fuá Fuá no Mi. Fuá Fuá no Mi. Eu, na verdade, pensei que Fuá Fuá seria alguma coisa que ficasse macia. Porque é isso também que significa Fuá Fuá em japonês. Mas, nesse caso, é o Fuá de levitar. Então, você usa essa fruta para ter o poder de levitar as coisas. Fuá Fuá. Quando a gente fala que uma nuvem está lá pairando no céu, né? A gente usa esse Fuá, tá? Depois, nós temos Aua Aua no Mi. Aua Aua no Mi. Aua quer dizer bolha. Então, não é que a pessoa que usa se transforma em bolha. Mas, ela transforma as coisas em bolha. Tanto para limpar o ambiente, quanto para limpar o poder do adversário. Aua Aua no Mi é a fruta da bolha, né? Tipo, bolha, bolha. Aua Aua. E ele faz com que o adversário perca todas as suas forças. Depois, nós temos o Goro Goro no Mi. Goro Goro também tem vários significados no japonês. Desde, tipo, roncar a barriga. Mas, nesse caso, ele está mostrando o barulho do trovão. Então, ele faz o quê? Isso daqui é Goro Goro em japonês. E é exatamente isso que acontece. A pessoa que usa essa fruta vai se transformar em eletricidade. Ou vai poder controlar a mesma. Por último, nós temos a fruta Yami Yami no Mi. Esse Yami quer dizer escuridão no japonês. Então, Yami Yami no Mi serve para a pessoa conseguir controlar a escuridão. Yami, escuridão. Essas 10 frutinhas sempre vêm de alguma palavra no japonês. Ou em alguma em inglês que foi passada para o japonês. E foi repartida para poder transformá-la em nome de fruta. Vamos lá agora para a parte legal. Como eu disse no início do vídeo, o Nerd Okubu me manda todo mês essa caixa. E já que eu sei que muitos de vocês que assistem o Falim em japonês são fissurados em One Piece. Eu resolvi sortear essa caixa para vocês. Eu não vou mandar essa camiseta linda que também veio. Porque ela é do meu tamanho. Então, eu não sei se a pessoa que ganhar terá as mesmas medidas que eu. Mas eu vou enviar total o resto da caixa dentro dela. Então, o que tem dentro da caixa? O Luffy com o bottom que está aqui. Que está ao contrário. Então, eu não consigo ver. Não vou abrir. Mas está aqui, ó. É esse daqui. Nós temos a lâmina do caos. É um quadrinho com a lâmina dentro. Nós temos um jogo de cartas dos Guardiões da Galáxia. Eu amei o segundo filme deles. Tipo, muito Groot. É muito fofinho. Inclusive, fica aí uma ideia para o Nerd Okubu. Um Groot. Quero um Groot. Nós temos um livro. Desafio dos Campeões. A revista Confronto. Fala sobre One Piece, tá? Tem um artigo deles. Bastante coisa, inclusive. Fala sobre God of War. E sobre alguns possíveis confrontos, né? De Dumbledore com Gandalf. Hyoga com Sub-Zero. Goku com Saitama. Então, como que vocês vão fazer para concorrer a essa caixa do Nerd Okubu? Eu vou postar lá na página do Facebook do Fale em Japonês. Uma foto com esses brindes. E vocês vão ter que compartilhar na linha do tempo e marcar três amigos nos comentários. Mas lembre-se, você precisa estar inscrito no Fale em Japonês, claro. O sorteio será feito no dia 1º de outubro. Então, vocês têm duas, três semanas aí para fazer essas coisinhas. E quem for o sorteado vai receber na página do Facebook uma mensagem privada pedindo o endereço e tudo mais. Então, gente, vamos já se inscrever no canal, já curte a página lá no Facebook e já começa a compartilhar as coisas, tá? Desejo boa sorte a vocês. Espero que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos sobre os Akumanomi, é só deixar aqui no comentário. Vejo vocês na próxima. Um beijo. Obrigada, Nerd Okubu. Bye, bye.